Música Enquanto cá fora se esperava que as portas se abrissem, lá dentro decorria a 22ª Feira do Fumeiro de Montalagre. Foi inaugurada na sexta-feira passada, um evento que decorre até domingo, onde o programa Somos Portugal da TVI irá marcar presença. A animação está garantidíssima e a qualidade do fumeiro também. Fernando Rodrigues mostrou-se um pouco desiludido, com o apoio dado pelo Poder Central. Podiam ter menos burocracia, menos taxas, menos guerrilha no licenciamento, mas não tiveram. Podia haver um incentivo aos jovens, mas não houve. Podiam beneficiar de apoios para irem mais hoje na comercialização, mas nunca soubemos onde estava uma entidade, de porta aberta e com capacidade e vontade para ajudar. Existeu a Câmara. E claro, fez a sua obrigação. Construímos este excelente espaço, que tem um bom aproveitamento durante o ano, mas que é essencialmente dedicado à rainha do fumeiro. Investimos no apoio aos produtores, incentivamos-nos a lutarem e a vencerem as dificuldades, simplificamos nos processos que cabem à autarquia, fizemos elevados investimentos na promoção, assumimos todos os custos da feira. E temos a recompensa. Temos uma feira de fama e de prestígio, que envaidece os corrupções e que é transversal na comunidade, porque se criou uma fileira que tem a ver com o setor nos enchidos, desde a produção dos animais, à transformação e venda direta dos mais variados produtos renovados do depósito. Depois foi a Ronda da Praz pelos expositores presentes, onde além do fumeiro se podem encontrar outras ofertas, nomeadamente mel, vinho, compotas, etc. Vários autarcas vizinhos marcaram presença, onde realçaram que o sucesso deste tipo de eventos é regra geral da região. Falou-se também da aposta estratégica destes eventos, que tanto contribuem para o desenvolvimento económico dos concelhos. Porque se não formos os vizinhos a ser solidários junto com os outros, naturalmente que não é solidariedade dos que estão mais longe que vai fazer com que nós possamos criar dinâmicas de desenvolvimento. E portanto, esta harmonia, esta ligação e esta solidariedade existe há muitos anos, há muitos anos, convém dizê-lo, e que tem vindo a ser cimentada. Como noutras ocasiões já me ouviram dizer, o sucesso das realizações dos nossos vizinhos é naturalmente o nosso sucesso. Se esta feira correr bem, como seguramente vai correr, somada ao êxito que foi a feira de boticas, evidentemente que é a região que beneficia com isso. Primeiro, é a mais-valia económica toda esta exposição, porque isso já tem, digamos, um valor económico de tal forma significativo que a nossa região já não vivia, já não era a mesma coisa. E portanto, nós temos que compreender que é nestes momentos que temos que estar presentes, temos que apoiar e temos que, acima de tudo, com essa presença, desejar que o sucesso seja grande e forte. Porque o sucesso deles será sempre o nosso sucesso. Há um aeste intercâmbio, isto é transversal aos dois municípios. Portanto, a grande maioria dos produtores que estão em Montalegre já estiveram em boticas. E, aliás, tive a oportunidade de tocar impressões com alguns, e eles testemunharam o êxito que foi a realização em boticas, mas, naturalmente, que eu não tenho dúvida nenhuma e faço todos os votos nesse sentido, que a feira aqui em Montalegre também seja um sucesso. Uma terra como Montalegre, que é o mesmo, é muito semelhante a Cabeceiras de Basto, tem que ter apostas estratégicas. E eu penso que o município de Montalegre foi o primeiro a fazer uma festa ou uma feira do fumeiro, fez esta aposta estratégica e ela tem dado resultados, já tem uma dimensão nacional e até internacional, e é uma aposta estratégica bem feita na medida em que incorpora a riqueza a nível do concelho. Isto é, os produtores que aqui estão, com a sua exposição na feira, a vender os seus produtos, vão angariar verbas para aquilo que é a economia doméstica, a economia das suas casas. Nós existimos numa relação muito próxima entre os dois concelhos e a relação entre os dois concelhos não é só institucional, é também uma relação ao nível dos produtores e que temos todo o gosto em acolhê-los em Cabeceiras, é porque sabemos que daqui de Montalegre vai bom produto e estando nós mais próximos também das zonas mais urbanas como Guimarães, como Fafo, como Braga, certamente é uma forma de também os produtores de Montalegre colocar o nosso produto. De qualquer forma, eu gostaria de lhe dizer que uma terra que aposta naquilo que é os seus produtos, os seus produtos de origem, aquilo que é as suas raízes, certamente tem futuro. E Montalegre ao fazer isto está a apoiar os agricultores, está a apoiar os produtores e está a promover também o concelho. É um bom cartaz turístico, é um bom cartaz que contribui para a promoção económica e também para a promoção social e a prova que faz a promoção social é todo este ambiente que se verifica aqui à volta da feira. Portanto, está de parabéns ao município de Montalegre, quem organiza a feira. Estou aqui como Presidente de Câmara, mas também, foi assim que eu fui convidado para cá estar, mas também como cidadão que gosta do interior, que me revejo muito na vivência dos transmontanos. Eu costumo dizer que Cabeceiras Basto cultiva a hospitalidade dos transmontanos e a alegria dos minhotos. E eu admiro muito a hospitalidade dos transmontanos e estou aqui também um pouco movido por esse sentimento de orgulho, de admiração, porque ainda me sinto como a costela dos transmontanos, movido por esse sentimento de admiração pela gente dos transmontos e, neste caso, pelas pessoas de Montalegre. O Presidente da Autarquia mostrou-se muito otimista e atreve-se mesmo a dizer que no domingo o produto está esgotado, apesar das quantidades. A feira é que vendem lá fora. Temos 100 produtores, temos cerca de 65 toneladas de produto aqui dentro e, se tudo correr como é previsível, esgotam o produto no domingo à noite. Teremos um negócio aqui na feira que deve rondar um milhão e meio de euros. Mas esta feira do Fumeiro, pelo que o cartaz que representa em termos turísticos e de atração pela região e também pelo cartaz gastronómico, que representa, nesta época do ano, mas em todo o ano, é responsável por um movimento e um negócio no Conselho de Montalegre de mais de 6 mil euros por ano. Portanto, temos aqui um grande recurso financeiro, um grande filão que merece muito apoio da autarquia e tem aquilo que é possível, mas merece muito apoio do Governo. Eu disse há pouco que devia vir alguém do Governo e dizer aos jovens, não emigrem, façam chouriças e fumeiro, porque estamos a criar emprego e porque podemos também, desta forma, contribuir para importar menos produto ao estrangeiro e para contribuir, desta forma, também para a economia local e para o equilíbrio da balança com o exterior. Tem alguma forma sentido por não estar aqui em nenhuma presença do Governo? Não, já não é a primeira vez que há ausências do Governo, com certeza que o Governo, todos os membros do Governo, gostariam que as feiras tivessem todas muito sucesso e que fizessem muito negócio. Com certeza que aquilo que nós queremos transmitir aos membros do Governo, nesta altura ou noutra devemos fazê-lo, agora também cabe aqui uma responsabilidade à comunicação social para mostrar aqui um evento genuíno, uma das feiras mais específicas que há e uma daquelas que mais negócio faz e a feira que pôs Montalegre no mapa e que contribui por isso para o desenvolvimento rural e um certame que mais contribui para as débeis economias locais dos nossos agricultores. Quanto ao futuro e crescimento do certame, referiu que o sucesso alcançado em muito se deve à teimosia dos produtores e apoio da autarquia. Acho que está aqui um filão que tem que ser muito mais aproveitado do que aquilo que foi. O que está aqui feito foi sobretudo feito pela teimosia dos produtores, com o apoio da Câmara é claro, mas podia ter ido muito mais longe se tivesse apoios que não teve. E se tivesse apoios sobretudo que evitassem um martírio do que é um licenciamento de uma unidade de produção agrícola, de uma unidade de produção de fumeiro. Nós temos aqui a vizinha Espanha, nenhuma das unidades que há aqui na Raia da Fronteira funcionava em Portugal, mas este é em qualidade também. Porquê é que nós não simplificamos o processo como os nossos vizinhos da Galiza? Portanto, nós temos aqui que dar lições ao governo. Se querem economia, se querem libertar a economia e pô-la a funcionar, têm que ser mais práticos. Não podem ser as pessoas a fazer tudo. E as pessoas não podem lutar contra a burocracia, contra as taxas exageradas, contra o cerco total que muitas instituições fazem à economia. E este exemplo que está aqui é um exemplo de teimosia e é um sucesso porque os barrosões têm muito grande, muita esperança e muitas ganas. E foi por isso que esta feira atingiu a dimensão que hoje atingiu. Agora, podemos fazer mais e devemos fazer mais. Referindo-se à promoção dos produtos além fronteiras, é o orgulho dos imigrantes, um dos principais responsáveis. Os nossos imigrantes têm em França estes produtos todos os dias ou várias vezes por semana. Há gente aqui de Montalegre que também tem o mercado dos imigrantes e que comercializa todas as semanas as covas, os grelos, o pão, o fumeiro e que leva para Paris e para os arredores de Paris onde há as comunidades dos portugueses. Nós vamos todos os anos também a Nanterra, fazer um grande convívio e de certa forma também dar alento aos nossos imigrantes, fazer uma festa, fazer um convívio e ajudar a matar saudades. Mas também há muitos imigrantes que estão aqui, que vieram aqui à feira, que vêm aqui matar saudades, que vêm aqui onde há família, onde há os pais, onde há visitar a aldeia e que vêm aqui também à festa. Este elemento da feira é também mais um elemento de autoestima, também que os imigrantes lá fora sentem, porque sentem muita vaidade quando o nome da terra aparece na televisão, quando os produtos são considerados dos melhores que há, quando a nossa terra, a nossa gente e a nossa cultura aparecem como do melhor que há em Portugal e no mundo e portanto isso também aumenta a autoestima e a confiança dos borrosões. E nós também queremos que lá fora os nossos imigrantes se sintam como borrosões, porque é também para eles que nós trabalhamos e trabalhamos também para lhe reconhecer o contributo grande que os nossos imigrantes são à economia. Lançou também um repto aos imigrantes para o consumo dos produtos locais, para assim contribuírem de uma forma ativa na riqueza, na criação de postos de trabalho na região, em suma, o combate à desertificação. Os que pudessem vir aqui deviam vir cá, mas com certeza que há muitos que não podem vir aqui, mas que, na maneira do possível, também que consumam produtos locais. Evidentemente nós devemos muito aos países que acolhem os imigrantes e devemos muito sobretudo à França, porque é dos países que mais imigrantes recebeu de Portugal e temos a obrigação de ser gratos à França, aos franceses, àquela pátria que nos recebe. Mas também somos portugueses e é o sangue que nos corre nas beias e, portanto, os nossos imigrantes também dão um grande contributo para ajudar a nossa economia. Mas se comprarem produtos locais, ajudam a nossa terra, ajudam os nossos jovens num momento de dificuldades muito grandes, porque são os nossos amigos, são os nossos familiares, é o futuro da nossa terra que está em jogo. E, portanto, eu deixava aqui este pedido aos nossos imigrantes. Nós vamos consumir produtos nacionais, porque estamos a dar emprego aos nossos amigos, estamos a dar emprego aos nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos netos e estamos com isso a contribuir para que as nossas vilas, as nossas aldeias continuem a ter muita alegria, a ter muita vitalidade e para que nunca seja preciso que toda a gente imigre. Estão os requisitos preenchidos para que o fim de semana se torne uma festa e rumaria em redor do fumeiro e da música popular portuguesa. Com o programa Somos Portugal, transmitido pela TV em direto toda a tarde, a partir da Vila de Montalagra, onde desfilarão nomes como Ágata, Augusto Canário, Ricardo Henrique, Fernando Correia Marques e muitos outros. Então, Padre Fontes, enquanto damos este pezinho de dança, que tal a Feira do Fumeiro deste ano? Está dançante, bailante, pujante, fumegante, importante e mais coisas determinadas em ante, como adiante. E a crise aqui não entra? Aqui adiante com a crise para os de longe e para nós nada. Nada? Nós não queremos crise. E que tal esta dancinha? Esta foi a estreia de hoje. E venham à Feira do Fumeiro, não é? Eu já cá canto. E eu também. Venham mais. Pronto, e siga a dança.